Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos estudar equilíbrio eletrostático, ou seja, é uma aula que a gente continua com a eletrostática. Algumas coisas aqui são um pouco repetidas, outras são novas. Mas, de qualquer forma, campo elétrico e potencial elétrico, vão ser revistos aqui, mas eu acho interessante você conciliar esses conhecimentos antes de assistir essa aula. A aula vai ficar mais tranquila para vocês, se for o caso. Se por acaso você sabe isso mais ou menos, dá para acompanhar, mas se por acaso você nunca ouviu falar, Aqui no canal, na playlist de eletrostática, já temos campo elétrico e potencial elétrico para você aprender antes de avançar nessa aula aqui, combinado? Bem, isso dito, vamos parar para pensar em algumas coisas do que a gente pode entender em matéria de campo elétrico e potencial elétrico dentro e fora de uma esfera eletrizada, beleza? Bem, para começo de conversa, se a gente está falando de uma esfera eletrizada, a gente tem que esperar que as cargas estejam em movimento caótico como se fosse um gás, tá ok? Lógico que se o condutor for sólido, a gente não está falando da mesma velocidade, mas de movimento caótico, ou seja, você não vai fazer uma corrente elétrica como a gente vai ver mais adiante em eletrodinâmica, tá ok? As cargas estão se movimentando, mas de maneira aleatória, então o efeito elétrico internamente ele é imperceptível, isso porque o campo elétrico interno é nulo, tá ok? O potencial elétrico é um só, em toda a parte interna, isso aí a gente vai ver mais adiante, quando a gente estudar a gaiola de Faraday, tá ok? A superfície também tem um único potencial elétrico, beleza? Então é equiponencial, igual em, se eu não me engano, em latim. Bem, uma vez que a gente fala do campo elétrico na superfície, tá, a gente vai ver ele numericamente, a gente tem que lembrar que o campo elétrico, ele vai ser perpendicular à superfície, fiz algumas linhas de campo aí representadas para vocês enxergarem como é que isso ficaria, tá ok? Como se fosse um ouriço do mar, beleza? Isso aqui tá no plano, mas você imagina, você tem que imaginar isso no espaço, tá ok? Aquele animal, um ouriço do mar, se por acaso você não sabe o que é, dá um Google aí, dá uma olhada na imagem, tá ok? Que você vai entender bem o que eu tô falando. Bem, o excesso de cargas, ela vai se espalhar na superfície, isso aí já foi dito em aulas anteriores, que eu gostaria que você imaginasse o seguinte, cargas iguais tendem a se repelir, mas se elas estão ali no objeto, elas vão tender a ficar na superfície para ficar mais longe um lado da outra, tá ok? E com, é, vai, as distâncias delas vão ser mais ou menos equidistantes por questão de se espalhar. Imagina que tem um monte de gente numa sala, você fala para as pessoas darem as mãos, mas ficarem mais longe o possível uma das outras, então elas vão acabar fazendo uma roda de ciranda, beleza? É, 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 assim, é uma metáfora bem razoável para entender o que tá acontecendo aí, beleza? Beleza? Bem, agora vamos aos números, como em cada condição o campo e o potencial elétrico se comportam de uma determinada forma, eu acredito que pensar em termos de gráficos fica interessante, tá legal? Então tá aqui uma esfera, tá aqui a dimensão da esfera, aqui tá o raio da esfera, Então essa distância daqui até aqui, tanto num gráfico quanto no outro, corresponde ao raio da esfera, para a gente ver o que acontece em cada condição. Bem, internamente, o campo elétrico interno, tá ok? Vai ser igual a zero, tá aqui, legal? Fora, tá, o campo elétrico externo, ele vai ser igual a forma, né, kq distância ao quadrado, tá aqui, já até coloquei, beleza? Agora, uma curiosidade, tá, é, imagina, né, ele, o campo elétrico salta de zero aqui, tá, imediatamente antes de chegar na superfície, e chega a um valor que corresponde, no caso a distância, aí você substituiria pelo raio, tá, se tá muito próximo. Então, assim, é, o motivo elétrico pelo qual isso realmente acontece, se eu disser pra vocês, eu vou estar mentindo, porque eu realmente não sei, tá, mas dá pra ver com uma certa lógica que entra em um outro, tá, exatamente na superfície, ele vai ter o valor da média aritmética. Então, na, o campo elétrico, na S de superfície, vai ser a metade do campo elétrico imediatamente ali, é, em relação ao raio, tá ok? Ou seja, esse aqui é o campo elétrico de uma maneira geral, tá, e na superfície, ele teria essa fórmula aqui, substituindo R por D, beleza? Já o potencial elétrico é mais fácil de entender, tá, imagina que esse ponto aqui corresponde à distância do raio, então, o potencial elétrico, internamente, vai ser igual a K, carga, dividido pelo raio. E como eu já falei antes, que o potencial elétrico é igual internamente, pra todo ele, vai ser o mesmo valor. E daí, por diante, ele passa a decair, conforme essa fórmula que já tá lá em verde, tá, só que aí a gente vai colocar D, porque é uma distância qualquer, não, mas necessariamente o raio. Beleza, pessoal? Show de bola? Ah, é, a gente tá pensando aqui em termos de módulo, porque se o, a carga for negativa, os valores vão ser esses aqui, que eu botei em preto, né, pro módulo, pra lá pra cima, ficaria realmente confuso se fizesse isso no gráfico, então, é, trabalhamos com carga positiva aí, mas você já sabe que se a carga for negativa, o valor do campo elétrico vai ser negativo também, e o que a gente não pode esquecer é que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, enquanto que o potencial elétrico é uma grandeza escalar muito mais fácil de trabalhar. Legal? Bem, um outro detalhe que a gente pode pensar é falar sobre densidade elétrica superficial. Então, no caso de uma esfera, vai ser a carga dividida pela área da esfera. Então, 4πr², no caso específico de uma esfera, ou uma área qualquer, dependendo do que seja o seu sólido geométrico. Beleza? Seguindo aí, um exercíciozinho pra consolidar tudo aquilo, eu tenho uma esfera com raio de 1 metro, e eu pergunto qual é o campo elétrico no centro. Bem, o campo elétrico no centro, então, ó, eu vou botar ali entre A, B, C, D e E aqui pras questões. Então, questão A. Fazer ela bem pequenininha pra ver se a gente consegue colocar tudo isso numa página só, tá? No centro, o campo elétrico é igual a zero, e não se fala mais nisso. Tá legal? Vamos lá. Seguindo, letra B. Qual é o potencial elétrico 3 metros distante? Aplicação de fórmula, né? Então, potencial elétrico, K0, carga, dividido por D. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? 9, deixa eu abrir um pouquinho mais de espaço, senão vai ficar muito poluído aqui, tá bom. Então, 9 vezes 10 a menos 12, que é a carga que a gente estabeleceu aqui em Coulombis, tá bom? Vezes, é... opa, desculpa, olha eu falando besteira, esse aqui, a gente tem como essa fórmula com K0, deixou. 9 vezes 10 a nona, beleza? Agora sim a carga, 9 vezes 10 a menos 12, dividido pela distância, a distância que ele está estabelecendo aqui, 3 metros. Então, 9 por 3, 9, então vai dar 27, vezes 10 a menos 3. Legal? Ou, eu poderia dizer que é... 27... Só um instantinho. Olha, essa tosse realmente não me deixa, né? Vamos seguir aqui. Então, 27 vezes 10 a menos 3, ou se você preferir, 27 milivolts, ou 2,7, que multiplica 10 elevado a menos 2 volts, o que necessariamente dá no mesmo. Legal? Seguindo aí, letra C, qual é o potencial elétrico interno? Então, basta eu colocar na fórmula o valor do raio. Então, 9 vezes 10 a nona... Opa, deixa eu... Coloco, fazer bonitinho. Potencial, 9 vezes 10 a nona, que é o K0, vezes a carga, 9 vezes 10 a menos 12, tudo isso dividido por 1. Então, a gente vai ter aí que o potencial elétrico interno vai ser 81, 10 a menos 3, né? Então, milivolts. Tranquilaço? Qual vai ser o campo elétrico na superfície? É o que pergunta na letra D. O campo elétrico na superfície, a gente já viu aí, tá? Se por acaso vocês conseguiu esquecer nesse meio tempo, que é a metade do que seria a uma distância qualquer, tá? Tá aqui, ó, meio. Então, vamos lá. Meio de K0, então, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, é... 1,9, vezes 10 a menos 12, dividido pela distância ao quadrado, dividido por 1 ao quadrado da 1 mesmo. Então, isso aí. 9 vezes 9, 81. 81 dividido por 2 vai dar 40,5. 10 a menos 12, 10 a 9, já falei pra vocês, é 10 elevado a menos 3. Posso entender com mil, tá? Agora, unidade de campo elétrico, tá? Eu posso pensar em termos, já que a gente tá falando de diferença de potencial, voltmetro, tá? Lembrando que campo elétrico também pode ser, ó, como é igual a força dividido pela carga, também o unitário dele também pode ser Newton Coulomb. Beleza? Lembramos disso? Show de bola! Finalmente, letra E. Essa não é a letra E do campo elétrico, a letra E do campo elétrico é um E maiúsculo. Próximo à superfície, tá? Próximo à superfície do lado de fora, tá? Vou até colocar aqui, fora. Ok? Então, vai ser o dobro daquela linha, né? Então, o E vai ser K0, 9 vezes 10 a 9, vezes a carga, 9 vezes 10 a menos 12, dividido por 1 ao quadrado, né? Distância ao quadrado é 1 mesmo. Então, vai ser o dobro lá, 81 milivolts por metro. Beleza, pessoal? Bem, aplicação de fórmula. Bem tranquilo, tá bom? Bem, deixa eu deixar com o gráfico aqui, enquanto a gente vai se desfidindo, caso você queira ter um print das fórmulas. Estão elas aí. E uma visão geral do que aconteceu. É isso, pessoal. Eu vou parar por aqui, porque essa parte eletrostática vai ser ainda longa. Não vejo lógica de ficar entulhando com um montão de matéria e fazer um vídeo longo para confundir vocês. Então, ficamos aí, mais uma vez, como sempre, com aquele abraço.